Gilberto Mones Não tenho money, money, money Não tenho nada pra te dar Além do meu coração O meu coração é tudo que eu tenho pra te dar Amor O meu coração é tudo que eu tenho pra te dar Carinho Só que tua família está a falar Para me deixares Eu sei Só que tua amigas está a falar Para me largares Eu sei Oh, yeah Money, money Money, money Money, money Baby, eu não tenho money Money, money Money, money Money, money Money, money E o teu amor não é pro money Mulher e bonita por dentro e por fora como tu Tá difícil Deixar Sem bola, sem jovem, sem caro, sem tostão Consegue Para me largares Para me largares Money, money Money, money Money Baby, eu não tenho money Money, money Money, money Money, money Money, money Money, money E o teu amor não é pro money Amém